E aí rapaziada, tamo aqui hoje. Nossa, mano. Eu pensei que com o papo eu ia melhorar de vida, mas não, tô bebendo todo dia. Pensei que ia mudar a minha vida, tudo, mas não. O Dan chegou, já tá ali sentadinho, ó lá. Só um salvinho. Ah, tranquilo. Tô convidado com o barraco, você viu com o preto e dourado, hein, Tio? É, meu, tá no como, mano. Entendeu? Tem que vir nos kit, pai. É, já viu o como. Já tá daquele jeito já no papo. Gostou, Dan, do espaço? Da hora, né? Pai, mano, top, top, top. Da hora, né? Ficou da hora. O espaço combinou, ficou da hora, preto com dourado. Ficou da hora. E o arzinho, ó. Apareceu uma frigorífica aqui. Barraco frigorífico. Tá bom, tá bom. Já tá da hora. E aí, Rony, tá suave? Pô, tô tranquilo. Vou dar uma aumentada, né, na temperatura solar. Mano, na verdade, acho que era bom fazer aquele bagulho que o André falou, mano. Que se liga só o fan e o ar desligado. É, nós nunca tivemos ar-condicionado. A gente não sabe mexer aqui. O bagulho é o único que eu não tinha, cara. Mano, eu sempre fui o ventilador, o venticinho. A única vez que eu vi um ar-condicionado na minha vida foi quando você paga lá, pra você ficar no lugar quatro horas, assim. Aí tem o ar-condicionado, tá? Aí tem o ar-condicionado, tá? Aí tem o que? E o frio, né? E você nem sabe mexer aqui. Mexe a gata, não é? É um botão na parede, assim, ó. Eu falei, não, liga aí, mano. Liga aí, as minas que liga. Eu não consigo ligar também, não, mano. Desligou aí o ar? Eu amequei o fan speed aqui, realmente, o bagulho foi piorar. Beleza. Não, agora ele colocou em 30 graus. É, tá em 30 graus, mas tá ventilando. De frigorífico vai ir. Vai mesmo, mano. É isso que eu falo, a gente tem que chamar uma mina, HB Jato, e aí? O quê? Chamar uma mina pra ficar no ar-condicionado pra nós. Você não trouxe? Falar gorda? Falar gorda pra... Mano, eu vou beijar, tipo, quiser levar ele no rolete e ver a mais feia. A mina que parecia um celta, pode pôr pra ele, tio. Aí volta o golzinho, dentro do golzinho, é chique. Gol no gol no gol. Pai, pode, diazinho, aí você pode colocar um celta e uma Kombi, né, velho? É, mano. Eu pego as minhas grandes, pai. As minhas grandes, tamanho de saber. Bambu é louco, bambu é louco, bambu é louco. Ô, o HB Jato, irmão dos prints, mano, do Abina, do Tinder, tá ligado? Ele vai passando as minhas. Ele se liga nesse celta vermelho. Como é? A amiga, mano, colocou lá a ponto de vermelho, apareceu um ponto vermelho, mano. O Abimota, você se vai malato. Falei, que porra é essa, velho? Ele tava no Abimota. Ah, gente, super like. Deu super like. Super like, pra tirar a zica, mano. Eu jogo no bingo e tal, mano. Pra tirar a zica, tem que comer muita gorda, mano. Muita gorda. Muita gorda. Muita gorda. Muita gorda. Muita gorda. Muita gorda. Não, se eu for então essa, então, lascou, mano. Já era. Pra tirar a zica, vou ter que pegar gorda até o fim do ano. Rascou, rascou. Já tô nessa há três anos já, pai. É o melhor do que eu faço. Do lixo ao luxo, rapaz. Rapaz, só você caberou. Ele acabou com o HB Jato, tio. Tio HB Jato, explodiu ele da quina. É agora... Fazer o quê? Faz parte. Agora o golzinho, o golzinho é o próximo. Meteu o golzinho pensando agora no açougue, cuzão. Roja de cadeira não tem lucro. Agora açougue, o problema é fazer um churrasco. Vou ficar uma semana sem calma e fazer um churrasco. Mete na esquina do açougue, já pega as picanhas. Já pega o açougue, já pega o pedaço da porta. Mas vem, pega as picanhas. Não, já era, deixa eu pegar uma. Estourou. Os caras morreriam. Bom, rapaziada, já já vai iniciar aqui. Acompanha a gente aí no Papu, mano. Vai estar aí na descrição aí o canal, tudo bonitinho pra vocês. Além da gente, a gente tá no YouTube, no Facebook e na Twitch também. Fechou? É nóis. Essa aqui, ó. Mas olha como é que fica pra você gravar um vlogão. Fica da hora. É boa, né? Acho que eu vou usar o iPhone mesmo, né? Ah, não. Usa sua GoPro Hero 8 também, mano. Assim, ó. Pá, tem até um bagulhinho que vende pra ela, pra você segurar aqui igual essa. Eu tenho. Então, usa a GoProzona, pá. E já fica como? Olha, ó. Segurança ali do Dan, rapaziada. Aí, ó. Olha o tamanho do menino. Ah, não, porra. Você é louco. E graças a Deus conhecemos o Dan, mano. Agora vamos colar no morro, né, Dan? Macho, tem que colar, velho? Vamos colar, mano. Vai ser... Vai se cara pro morro e vai ver o que é bom. Quem sabe eu arrumo a cabana e já fico lá. Rapaziada, cheguei aqui no Papo no Barraco. Hoje, quinta-feira, temos dois programas. Temos a Elisa. Boa entrevista! Entrevista não, tio. Porque podcast não é entrevista, viado. É programa. Beleza? É um bate-papo, tá ligado? Você parece uma rapariga falando. Que rapariga, tio? Você parece uma rapariga. Hoje eu tenho dois programas marcados. Ixi, tio. Se respeita, rapaz. Não, hoje temos dois programas. Certo, mano? Temos dois programas hoje. Temos o filho da Deolane, o Giliard. E a Elisa, mano. A Elisa tá meio atrasada aí. Marcamos duas horas, mas ela tá atrasadinha. Coitada, tá chegando do aeroporto. Acho que ela vai apresentar o bagulho da Brasileirinhas que ela é apresentadora. E aí ela tá na minha atrasadinha. Ela falou que tá com fome. Vamos arrumar um bandeco pra ela comer. É, tio. Saludo. Buscar um armitão? Oh, tá ligado? É... O assessor dela... Eu tô cansado demais, rapaz. Eu cheguei em casa ontem, era três da manhã, mais ou menos. Doze e pouco. Aí antes de ontem eu cheguei oito da manhã. E vamos que vamos, tio. Paulo e Ira, parceiro. Porque não tem. O podcast ele não é só no YouTube, tá ligado? Ele tem o Spotify, ele tem o Google Podcast, ele tem o Apple Podcast. Então quando termina o programa a pessoa vai embora. E eu ainda fico lá no computador horas e horas e horas, né? No HB Jato ele tem o outro trampo dele. E eu tenho que, ó... Ripar. Mas vai dar tudo certo pra nós. Certo? Já tá dando tudo certo. Acho que a Elisa vai colar mesmo o assessor dela. Respondeu agora, depois de três horas. Mas respondeu. Agora nós temos que ir na caça do franguinho grelhado com purêzinho, né? É, ela quer um franguinho grelhinho. Ó, pra você ver que ela é mentira. Vamos ver aqui, ó. Vamos ver, ó. Amigo, pode ser qualquer coisa de comida. Arroz, feijão, frango grelhado, legumes. Não é salada, é legumes. É, vou ter que arrumar um bodeco pra ela, né, mano? Fazer o quê? Legumes. Legumes. Aí, galera do bodeco. Fazer um projúte e não falasse. Vamos comer uma cenoura aí, ó. É, brincadeira, família. Mano, correria demais, mano. Porque a gente tem que limpar todo dia, né? O programa, né? Tem que limpar. Tem que... Deixar tudo certinho pras pessoas chegarem, né? Estacionamento tem que estar livre também aqui do barraco. Né, ó. Estacionamento tem que ficar livre pro pessoal, né? Estacionar as naves e tal, né? Então é corrido, né, família? Não é daquele jeito. Vamos esperar a Elisa chegar. Meus daily tá resumido a isso. Eu não saio de dentro do estúdio. Tá ligado? Então, meus daily vlog vai ser por aqui. Quando der pra gente sair, dar um pião, a gente vai sair sim, logicamente. Mas, resumidamente, minha vida tá sendo um papo no barraco. Se inscreva aí, mano, no canal do Papo no barraco. Vai tá o link aí na descrição. Vem com a gente. E o HB Jato, quando tiver tudo certo, a gente vai fazer uma hum party de gorda. Cheio de gorda. Muita gordinha. Nossa, mano, vai ser gordinha na mesa, gordinha no PC, gordinha no carro, gordinha na garagem. Vai ser o estacionamento. Estacionar todas as gordinhas. Fala tudo. Vai ser monstro. Nossa. Open de torta. Olha, o HB Jato falou que quer fazer uma full party, tá ligado? Tipo aquelas festinhas, tipo American Pie, cheia de gorda. Nossa. E vai ser o quê? Open de torta. Open de torta, foi de parada. Vou tá presente. Vou tá presente. Presente, presente. Mano, eu vou tomar uma dozinha, porque é o seguinte. Vamos na caça do Bandeco, né, viado? Já acabou que a mina tá aí, tipo, só tem água e energética. Só tem um frango, legumes. Pelo menos tá tudo certo aqui, mano. Tem energético, tem água. Tá tudo bonitinho. Deixei minhas águas separadas aqui, porque eu tô com a garganta fodida. Vamos na feira, viu, irmão? Tá aqui, ó. Minhas águas aqui fora. Mas tem água, tem ainda. Tem bastante coisa aqui na geladeira do Popum. Teve bastante programa aí essa semana. Ixi, tá acabando o gelo de coco, hein, Juan? Fortalecer aqui, hein? A bega do alguém mal, hein? Tem bastante refrizinho. Tem coca. Bastante. Tem um cavalinho ali ainda. Ixi. Recuperar aqui de coca, porque teve programa a semana inteira. Já tem que calibrar mais aqui. Né? Eu vou tomar uma dozinha, porque, mano... Na Morales. Na Morales. Vou tomar uma dose, porque eu preciso dar uma acordada, mano. Preciso dar uma acordada. Eu pensei que o podcast ia melhorar a minha vida. Mas, enfim, eu tô bebendo mais do que o normal. Mentira. Tô bebendo nos primeiros, né, família? Porque eu preciso me soltar mais um pouco também, né, mano? Tá ligado? Eu tô ficando um pouco, tipo, meio... Vamos dizer assim... Nervoso, tá ligado? A gente fica meio nervoso, assim, tá ligado? Principalmente com mina, né, mano? Porque a gente... Às vezes tem medo de falar alguma coisa e a mina não gostar e tal. Então, ser apresentadora tem dessas coisas, né? E vamos esperar aí a Elisinha chegar. Já tá atrasada. Mas faz parte, né? Tudo certo. Ainda bem que o filho da The Online hoje vai chegar aí às oito. Então tá tranquilo. Temos daí até umas horinhas de podcast, né? Ela vai sair daqui e vai apresentar o bagulho da... A mina é corrida, mora no Rio. Uma mina mora no Rio. Ela apresenta o bagulho da Brasileirinhas. Ela é... Book Rosa e... Tanto que ela tá querendo deixar a carreira dela. Então a gente vai... A gente vai perguntar isso pra ela hoje, tá? Cara, virou... Nossa, o que você virou, mano? Que divertimento. Não, eu tô morrendo, mano. Hoje eu tô morto, velho. Hoje eu tô sentindo cansaço. Calma que você melhorar pequeno. Toma uma purrinha, pô. Nossa, aí você quer demais, pô. Eu vou tomar uma purrinha, né, parceiro? E eu vou... Fazer um nesse café. Eu quero... O HBJ tem com diarrete. Aí ele fala... Vai dar um nesse café. Dá a luz aqui pra gente. O que, Juan? Para, cadê o papel? Hã? Cadê o papel? Vê se tá atrás da cortina aí, tio. Se tiver, tem que pegar lá, hein, Juan? Tem papel aí, pra caralho. Ah, é isso, família. Ó, o quingel. É nóis, família. Vamos que vamos. Tomar esse drinkinho aqui. E... É isso, tô. Juan tá sem celular ainda. Perdeu na balada. Tô fudido. É isso aí. Que merda. Que merda. É isso aí. Tchau, tchau.